Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo de número 27. Palavra de sabedoria, cuidado com o prego do diabo. Prego do diabo, o que é isso? O que é isso, irmã Clarice? Existe um prego do diabo? Eu trouxe esse tema hoje, nesse minuto de sabedoria, baseado em uma ilustração que eu ouço desde pequenininha e que me deparei com ela em um desses dias e quero trazer para você no dia de hoje. Eu me lembro que quem me contava muito essa ilustração era o meu pai, pastor Francisco Técio. E até hoje, dia desses, eu vi ele pregando e falando sobre essa ilustração que se aplica muito bem no entendimento de uma criança, mas também no entendimento de um adulto. Certo homem, ele queria vender a sua casa e era um valor muito desejável. Era uma grande proposta, porque a casa, ela era uma casa enorme. E o homem coloca aquela casa à venda por dois mil reais. Uma casa por dois mil reais, não existe uma casa nesse valor. Mas por que aquele homem, ele vendeu aquela casa nesse valor? Por que ele negociou tanto para vender aquela casa tão barata? Porque ele tinha uma proposta para aquele homem. Ele queria algo daquela casa. E ali ele disse assim, olha, eu te vendo essa casa por dois mil reais, mas esse valor está tão desejável, tão fácil para você conquistar, porque eu quero algo dentro dessa casa. Eu quero ser dono de um pequeno prego dentro dessa casa. Só que ali aquele homem ficou pensativo, o comprador. Ele disse assim, olha, é um prego. A casa é tão grande, tão bonita e eu preciso tanto dessa casa. Eu topo. Negócio fechado. Eu compro essa casa por dois mil reais e você deixa esse prego aí. Esse prego é seu, não tem problema. Aquele homem acreditou que não haveria problemas em deixar aquele prego ali dentro da casa. E agora estava ele com a sua família, feliz, porque ele tinha uma casa própria. Ele tinha uma casa maravilhosa, uma casa linda, a casa dos sonhos que ele adquiriu por um preço muito bom. E lá estava aquele homem achando que tinha feito um excelente negócio. Depois de um tempo, o antigo dono volta àquela casa, bate naquela porta e diz, olá, tudo bem? O novo morador diz, tudo bem? E ele diz, olha, você está lembrado daquele prego? Estou. E ele diz, eu vim aqui porque o prego é meu. O prego é meu. E ele diz, tudo bem, o prego é seu, não tem problema. Aí ele diz assim, se o prego é meu, eu trouxe algo para pendurar nesse prego. Porque esse prego me pertence. E ali aquele antigo dono da casa, chega ali com o cadáver de um cachorro e pendura no prego daquela casa. Porque o prego lhe pertencia. Foi assim que eles negociaram. O homem relutou, não. Você não pode deixar desse jeito. Ele diz, ó, está no contrato, não foi assim que nós negociamos. E outra coisa, você não pode mexer nesse prego, porque ele é meu. Amado ou amada do Senhor. A história conta que em pouco tempo a casa ficou com um cheiro insuportável. Era impossível morar ali. Era impossível continuar lá dentro. Moral da história. Se nós deixarmos o diabo com apenas um pequeno prego nas nossas vidas, ele voltará. E ele pendurará o seu lixo podre lá. Ele vai deixar a nossa vida insuportável. E isso atinge toda a nossa família. Aquela família não conseguiu mais ficar naquela casa. Será que você tem um prego desse na sua vida? Será que tem algum pecado ou algum hábito que você cultiva, que você ainda não colocou nas mãos de Jesus? Pode ter certeza que Satanás a qualquer momento ele irá voltar. Porque ele é o dono do prego. Ele é o dono do prego. E se você insistir em deixar aquele prego ali e fechar a negociação dessa forma, porque é um preço desejável para você, mais cedo ou mais tarde, o diabo vai usar essa coisa pequenininha aí, aquele prego, para estragar tudo que você tentar construir de bom. E no final, ele vai levar tudo o que você tem. Assim como aconteceu nessa ilustração que eu lhe contei. O sonho daquela família se acabou. Aquela família teve que ir embora daquele lugar tão agradável outrora. Eu repito, por causa de um prego, no final ele vai levar tudo o que você tem. Amado ou amada, com essa ilustração, eu quero dizer a você, que se você nasceu de novo, por meio do Senhor Jesus Cristo, todos os dias você vai ter que lutar contra os ataques de Satanás. Ele é mestre em destruir. O apóstolo Paulo, ele disse que o diabo pode até se disfarçar em anjo de luz. Embora, isso pode parecer bom, a Bíblia me fala que ele veio só para roubar, para matar e destruir. Destruir o quê? Sua paz de espírito. Os seus relacionamentos. Destruir os planos de Deus para a sua vida. Mas eu vim também para te dar uma boa notícia. É que você, por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode derrotá-lo. Primeiramente, não tenha medo do diabo. A Bíblia me diz no Salmo 121, e o verso de número 7, o Senhor o protegerá de todo mal. Ele protegerá a sua vida. Nós lemos no Novo Testamento, por muitas vezes, que nós estamos unidos em Cristo. A boa notícia é que você está unido em Cristo. Ou seja, para o diabo chegar até você, para ele te atacar, se você está unido em Cristo verdadeiramente, ele precisa primeiramente passar por Cristo. Passar por Cristo. Então, eu preciso aprender. Eu não preciso ter medo do diabo. Segundo, eu não posso dar espaço para ele. Eu li aqui essa palavra. Não dê lugar ao diabo. E eu te digo, que ele não tem lugar em tua vida. A não ser que você abra uma porta. E deixe que ele entre. Quando Jesus entrou no teu coração, ele fez uma limpeza. Não sobrou espaço para o diabo. Mas só que isso é uma questão de escolha. O nosso Deus é Deus de liberdade. Se eu quiser abrir uma porta, se eu quiser abrir uma brecha, se eu fechar uma negociação com ele e disser, ok, aqui tem um prego e esse prego é seu, a qualquer momento ele chega com o cadáver de um cachorro morto e pendura lá. E ai de mim, ai da minha família. E eu aprendo na palavra de Deus que eu preciso ter um coração cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Lá em Mateus, no capítulo 12, o versículo 43, 44 e 45 nos diz, quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E ele diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, ele encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros sete espíritos piores do que ele. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá essa geração perversa. A esta geração perversa. Amada, amado do Senhor. Que possamos colocar fim aos nossos maus hábitos. Que possamos fechar todas as portas. Eu gosto de lembrar sempre que o nosso Senhor Jesus, ele é educado. O nosso Senhor Jesus, ele chega e ele bate na porta. Ele diz na sua palavra, eis que estou à porta e bato. Se abrir, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se não abrir, Jesus está falando sobre escolha. A visita só entra na minha casa se eu abro a porta. Eu tenho outra opção, é fingir que eu não estou em casa. ficar lá no quarto, caladinha, até a visita ir embora se eu não quiser recebê-la. Agora, o ladrão não. Ele procura uma oportunidade, ele pula o muro, ele encontra uma brecha. Vamos compará-lo a um rato? Eu gosto de comparar com um rato porque eu já vi um rato entrar dentro de um buraquinho que eu achei que ele não conseguia entrar de jeito nenhum. dentro de um açucareiro. Não tem aquele buraquinho, aqueles açucareiros antigos de inox que tem uma colherzinha. O rato entrou ali, um filhotinho de rato, mas mesmo assim, aos meus olhos, era impossível dele entrar. E ele entrou dentro do açucareiro, irmão. Uma brechinha de nada. Ele entrou. E quando ele entra, ele inutiliza aquilo ali. Jogue fora, viu? Jogue fora. hoje a palavra desse minuto de sabedoria é não deslugar ao diabo. Nós podemos derrotá-lo. Fechando todas as brechas. Não negociando pregos na parede. não aceitando propostas que nos parecem não causar nenhum dano. É só um preguinho. Não tem problema. Ah, o diabo, ele olha o prego e ele diz o que eu posso fazer através daquele prego. Tenha muito cuidado. A sua família é bênção do Senhor. Não coloque a sua vida em risco. Não coloque a sua família em risco. Seja você uma bênção. Que Deus te abençoe, querido. Que você possa guardar essa palavra. Cuidado com o prego do diabo. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. e setua uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus.